e aí e aí e aí e aí e aí você esfrega bem para pegar na raiz tá ligado assim né se quiser abrir a raiz com esse pente que tá aqui no chão E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL